É atividades do livro, que a gente tem o praticando e aquelas coisas todas. E eu tinha falado para vocês que a grande maioria baixa o gabarito e só faz marcar o X e que isso não tem sentido, certo? Vocês têm que usar as atividades como treino para o Enem, ok? Então, fazer isso é se auto-enganar, certo? Se auto-enganar, você não está me enganando. Você está enganando a si mesmo. Bom dia, William. Bom dia, Jonathan. Então, não tem sentido, certo? Eu vou botar mais as atividades que estão faltando para vocês resolverem, que é o praticando o desenvolvimento de habilidades e os complementares. Respondam, certo? Façam na Vera, como se estivessem no Enem. Qualquer dúvida, só me procurar, certo? Só vir no meu privado ou me marcar, qualquer coisa que eu vou tirar, todas as dúvidas, certo? A gente já está chegando próximo ao nosso final do ano. E hoje, a gente vai começar a ver o que a gente chama de revoluções na Europa, certo? Deixa eu só achar o arquivo aqui. Isso, documento 7. Deixa eu só compartilhar com vocês isso. Estão vendo esse arquivo do Word? Estão vendo, pessoal? Sim, professor. Vocês têm que falar para não me deixar de touca. Mais do que eu já fico, me sinto no vazio da internet. Vejam bem. O que a gente chama de revoluções na Europa, e o historiador inglês falecido, historiador inglês maravilhoso, chamado Eric Hobsbaw, vai chamar de Era das Revoluções, ele vai escrever um livro, inclusive, sobre isso, chamado Era das Revoluções, um processo de conflitos e de guerras e de batalhas que vão ser travadas na Europa ao longo dessa primeira metade do século XIX, que vai enterrar de vez o que a gente chama de absolutismo e formar uma nova geopolítica, uma nova concepção da Europa que vai influenciar os outros países também, a América Latina, parte dos Estados Unidos também vão ser influenciados e vão influenciar. É o que a gente vai chamar de revoluções liberais. Todo mundo sabe, e aí eu vou perguntar para todos, todo mundo sabe o que é o liberalismo, alguém não sabe o que é o liberalismo. A gente já falou e falou e falou e falou e falou e falou para vocês isso, mas eu vou perguntar de novo, alguém não sabe ou todo mundo sabe o que é o liberalismo? Alguém tem dúvidas sobre o que é o liberalismo? Eu acho que eu tenho noção, mas eu não sei, acho que eu não tenho no total. Pode dar uma ênfase, né? Olha só, a gente viu em... quando a gente estava falando do iluminismo, a gente falou de John Locke, do Adam Smith, dessa galera, e aí vocês se relembrem esses pensadores, certo? Mas o liberalismo, ela é uma ideologia, certo, pessoal? O liberalismo é uma ideologia política, filosófica, moral e tudo mais, que se baseia na ideia de individualidade e de liberdade das pessoas. Seja no campo da política, como foi o John Locke, certo? pregando a propriedade privada e todas aquelas características que vocês já sabem, seja do ponto de vista econômico, com Adam Smith, no famoso livro A Riqueza das Nações. Então, o liberalismo, enquanto movimento, certo, ele é caracterizado, ele anda lado a lado com o capitalismo. Então, o capitalismo do século XIX e os movimentos liberais, eles estavam, ó, juntinhos, um do lado do outro, certo? Essa união entre liberalismo de cunho político e de cunho econômico, ele vai, aos poucos, ganhar força, ele vai, aos poucos, ganhar cada vez mais influência dentro da burguesia e, a partir de 1820, a gente vai ter uma série de movimentos de cunho liberal na Europa que vão transformar, que vão modificar a Europa, certo? Aí a gente vai e sempre se pergunta e sempre se questiona, né? Porque, afinal de contas, a nossa consciência histórica vive no presente, mas ela vai para o passado o tempo todo, certo? Como era, o que é que eles mudaram, qual foi a revolução que os liberais fizeram na Europa naquele período. Não se esqueçam que o ano de 1820, ele é o ano que o Napoleão Bonaparte, ele sai do jogo político, certo? A gente vai ter as guerras napoleônicas, como a gente viu, e, quando o Napoleão é derrotado, a gente tem, eu não sei se vocês lembram do Congresso de Viena. Vou até escrever aqui no chat. O Congresso de Viena, pessoal, foi uma união, certo? Uma aliança, uma reunião das monarquias europeias para fazerem o que a gente vai chamar de restauração política, certo? Restaurar é voltar à antiga ordem, certo? Então, esta restauração é justamente o retorno desses reis, é o retorno desses monarcas absolutos ao comando dos respectivos países, certo? Então, se a gente tinha Napoleão na França, a gente vai voltar a ter um rei lá. Se o rei da Áustria tinha sido deposto com a Guerra Napoleônica, a gente vai voltar a ter um rei lá. Portugal tinha perdido o seu rei, Dom João VI, como vocês sabem, e fugiu para o Brasil. Então, a gente vai ter um retorno da monarquia portuguesa. A mesma coisa na Espanha. Então, a gente vai ter o que a gente chama de restauração, que é justamente a ideia, como está aí, para vocês lerem, a conservação do antigo. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Há alguma dúvida até o momento? Não. Então, o que vai estar em jogo nessas revoluções liberais vai ser a luta entre esses conservadores, os restauradores, essa galera do Congresso de Viena que queria voltar às características do antigo regime, e tudo aquilo que a gente viu ao longo dessas últimas aulas, com agora o que a gente vai chamar de forças de transformação, ou forças ou agentes da mudança, que vão entrar em choque com essa galera e a gente vai passar a ter, ao longo dessas décadas, o conflito entre esses dois grupos, certo? Quem é esses agentes da transformação? Quem são esses grupos? São dois, certo? São dois. Primeiro, os liberais, como eu tinha falado para vocês, certo? e os segundos são os nacionalistas, que aí a gente vai entrar agora no nacionalismo. Todo mundo sabe aqui o que é o nacionalismo, pessoas? Alguém pode me dizer? Alguém sabe ou pode me definir o que seria o nacionalismo? A maioria das pessoas tem uma ideia bem distorcida do que é o nacionalismo hoje, principalmente porque a extrema-direita meio que cooptou o discurso nacional ou o nacionalismo para a sua base ideológica e tudo mais. O nacionalismo é um movimento político e ideológico que ocorreu após a Revolução Francesa no sentido de criação de uma identificação de uma unidade entre aquele grupo de pessoas que vivem num território, certo? Existe, dentro do movimento nacionalista, uma ideia muito forte do que a gente chama de unidade cultural, de que você tem uma língua em comum, que você tem uma história em comum, que há uma linha histórica desse povo, daquela região, vivendo naquele local. Então, a partir dessa história em comum, a partir dessa cultura em comum, a gente tem a criação da ideologia nacionalista, certo? hoje, o discurso da extrema-direita, hoje a extrema-direita coopta tanto no tempo presente, o discurso nacionalista para ele, que muita gente acha que o nacionalismo é odiar o estrangeiro, né? Você ser nacionalista é você odiar o cara que vem de fora, é você odiar o... Não, é xenofobia mesmo. Isso. Mas isso não existe. Na verdade, o nacionalismo é você amar os seus cidadãos, é você amar as pessoas em comum, é você respeitar aquelas pessoas que estão do seu lado. E não você odiar o outro, não tem nada a ver com odiar o outro. É justamente o contrário. Os caras distorcem o sentimento de boa relação e de amor com os seus cidadãos, que é a ideia do nacionalismo para você aplicar o ódio a outra, e criar um ódio externo. Mas o nacionalismo quando nasce enquanto movimento político e ideológico no século XIX, ele está ligado justamente à ideia de um povo, de uma unidade cultural, uma unidade linguística, certo? Uma identificação com a história em comum daquele povo, daquela região. Certo? Todo mundo entende o que é o nacionalismo, todo mundo compreendeu este fenômeno. Alguém ainda tem alguma dúvida, quer que eu fale, comente algo, alguém tem alguma curiosidade? É muito importante vocês saberem disso para não estarem caindo na esparrela, para não caírem nesse discurso nesse discurso xenófobo, certo? Xenofóbico, eu nunca sei. Que a galera usa do nacionalismo hoje, certo? A gente vê muito no Brasil, por exemplo, hoje em dia, tem um ódio ao venezuelano, por exemplo. Um ódio absurdo ao venezuelano, principalmente porque há uma crise na Venezuela e começa a ter uma pequena crise migratória dos venezuelanos para o Brasil e se criou um sentimento xenófobo em relação aos venezuelanos como se eles fossem um problema para o vir é um país. Isso não existe, certo, pessoal? Então, não caiam nessa esparrela do vai para Cuba, vai para Venezuela, Brasil, ame ou deixe-o. Esse discurso dicotômico e de ódio não, não, definitivamente não é nacionalista, certo? Ele é autoritário, ele é violento, certo? Ele não deve ter espaço na vida do século XXI, ele não pode ter espaço na vida do século XXI. E quando o nacionalismo nasce, enquanto esse movimento aí, no século XIX, a gente tem que compreender como é que era a Europa nesse período. Por quê? Porque antes do nacionalismo, a gente só tinha o que a gente chama de estados e aí vocês lembram que a gente tinha o estado moderno, absoluto, do rei e tudo mais, e não havia esse sentimento de nacionalidade, não havia essa ideia, essa concepção de unidade cultural que aquele território tinha. E é a partir deles que a gente vai ter a criação de todas as características que a gente possui hoje dos nossos estados, que é o que a gente vai chamar de estado nação. E o termo nação, certo? Ele vai vir justamente do nacionalismo, certo, pessoal? Então, a partir da ideologia nacionalista, a partir da ideologia nacional, a gente vai ter a criação de um novo modelo de estado a partir de agora que vai ser chamado de estado-nação. A gente vai pegar o conceito de estado, a organização, a existência de um estado, como vocês já sabem, o que é um estado, uma organização, um aparato, aquela coisa toda. E a gente vai unir agora com o nacionalismo. A gente vai unir com a ideia de nação. Então, a união da ideia de estado com a ideia de nação vai criar o estado-nação, certo? Que é o que a gente tem hoje. Quais são as características que a gente tem de um estado-nação? A bandeira, o hino nacional, uma língua em comum, que seria a língua oficial ou as línguas oficiais, uma história do povo comum, a criação de um mito histórico, certo? 99,9% das vezes a história desse povo é um mito, certo, pessoal? é uma história mitificada, assim, romantizada mesmo, certo? Então, a gente vai chamar essa história, certo? Para vocês se ligarem de história oficial do estado, certo? Isso está dentro do que a gente chama de movimento nacionalista e dentro da criação do estado-nação. Todo mundo compreendeu isso? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? está de boa? Não me deixem de tocar. de boa. de boa mesmo. Veja bem. Não totalmente, mas... veja bem. Veja bem. tá. Veja bem. Eu falei que todo estado-nação tem que ter uma história oficial em comum, porque a gente chama de história oficial da nação, história oficial do povo. No caso do Brasil, certo? Qual seria essa história oficial? Onde a gente encaixaria essa ideia de história em comum ou história oficial da nação brasileira? Qual seria ela? Quais são as características que a gente vai botar nessa história oficial do Brasil? Por exemplo, o que é que a gente tem aí como história oficial? Podem falar. A gente tem um monte de coisa aí. Setembro, acontece, a gente tem até feriado marcando por isso. Todas as datas comemorativas, por exemplo, esses feriados oficiais que a gente tem, ela está dentro do que a gente chama de história oficial, certo? Que foi criado nesse período. Quem pode me dar um exemplo de uma história oficial no Brasil? ninguém? Ninguém imagina? Quando a gente pega, pessoal, por exemplo, o 7 de setembro, o que é que se comemora no 7 de setembro? dia da independência, né? Perfeito, Laura. O dia da independência, que é feriado nacional, né? Todo mundo sabe, porque todo mundo vai curtir, todo mundo torce para que o 7 de setembro caia numa sexta ou caia numa segunda para a gente ter um feriado imprensado, passar mais dia de boa, né? Mas dias de boas. O dia da independência, ele é uma data marcada por uma história oficial, que é a história da independência do Brasil, certo? Qual é a história dessa independência? Geralmente, quando a gente se fala da independência do Brasil, geralmente se fala o quê? Se lembra de quê? Dom Pedro, Grito do Ipiranga, Grito do Ipiranga, né? O que mais? O que vocês lembram? Não lembrou mais nada da independência? A única coisa que vocês sabem da independência do Brasil é essa. não acredito, não. Queria ter uma máquina de choque para dar um choque em vocês e acordá-los. Vocês só sabem disso do dia da independência, pessoal. Não façam isso comigo, não façam isso com o professor de história de vocês, por favor. Vocês lembram do quadro de Pedro Américo também? Alguém aqui já viu esse quadro? Alguém nunca viu esse quadro? Já vi, já. Já? Esse quadro está no Museu do Ipiranga. É um quadro belíssimo. Vocês sabem qual é o ano desse quadro? Quando é que ele foi feito? não. Vocês sabem qual é o ano da independência, não sabem? Sim. Que ano é? 1822, não é? se o ano da independência foi de 1822, qual foi o ano que fizeram o quadro? O quadro é de 1888, não é de 1822. Certo? é aí que eu quero chegar para vocês, é aí que eu quero falar sobre como a história oficial cria um mito, cria uma narrativa da história do país, que não necessariamente é a verdade, pessoal. Isso é O Grito do Ipiranga, esse é o quadro do nosso saudoso Pedro Américo, ele é um pintor paraibano, de areia, para quem não sabe, certo, pessoal? Pedro Américo é um dos maiores artistas brasileiros do século XIX, paraibano, certo? Ele tem um quadro também da Guerra do Paraguai que está lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, lindo, lindo, lindo e absurdo assim. As telas e os quadros do Pedro Américo são gigantescos mesmo assim, tem cinco metros por três e meio, quatro de altura, é uma coisa gigante mesmo assim. Esse quadro não é diferente. Esse quadro é pintado em 1888. então a imagem que as pessoas têm da independência do Brasil que é formado pelo esse quadro de Pedro Américo, ele é um mito, ele é uma mentira. Dom Pedro não estava em cima de cavalo nenhum, estava em cima do burro, não existiam esses dragões da independência aí, que é essa galera vestida aí de branco, puxando espada, de cavalo e tudo mais. Isso é uma ideia mitificada, é o que a gente chama de história oficial, que é justamente uma história criada para que as pessoas tenham esse sentimento de identificação, que é essa característica dos movimentos nacionalistas, do nacionalismo, do romantismo que é caracterizado nesse período. Então isso que vai ocorrer no Brasil, pessoal, essa ideia de criação de uma história oficial, ela vai ocorrer na Europa como um todo com todos os países europeus. A França vai ter isso, a Alemanha vai ter isso, Portugal vai ter isso, Espanha, Bélgica, Grécia, Polônia, todos os países europeus que vão participar desses movimentos, que vão criar os seus Estados-nações, vão criar narrativas históricas do seu país, certo? Vão criar narrativas históricas do seu país. Então, a gente vai ter, dentro dessas revoluções liberais que vão marcar o nascimento desses Estados-nações a partir de agora, essa oposição entre os conservadores com os grupos liberais e nacionalistas. Vai ser a briga, vai ser o fight entre eles, ok? Então, a gente tem três períodos aí de luta que são marcados. A primeira é a de 1820, certo? Que é, por exemplo, a gente tem a Revolução Liberal do Porto e aí lembrem do termo Revolução Liberal do Porto que vai justamente transformar Portugal, vai transformar o Estado português em um Estado com características do liberalismo, certo? A gente vai ter o início do que a gente chama de confederação germânica que vai, aos poucos, criar uma unidade em torno do que vai vir a ser a Alemanha, certo? A Alemanha, enquanto Estado-nação, enquanto país, ela só nasce em 1870, certo, pessoas? mas o movimento começa daí e aí eu acho que vocês vão ver em literatura, com o Celso, que vocês veem em literatura, um movimento literário, mas também um movimento político, histórico, que a gente chama de romantismo e a ideia e a ideia do romantismo é justamente beber na fonte do povo, na cultura popular, para criar essa ideia de nação, ok? Então, a partir de 1820, a gente já tem os conflitos entre essas forças restauradoras e os liberais nacionais, ok? No caso de Portugal, a gente vai ter a formação de um Estado liberal, na Espanha a gente também vai ter, mas na Alemanha isso não vai ocorrer, certo? Em 1830, a gente tem um novo movimento, deixa eu mostrar aqui para vocês, do que a gente vai chamar da Revolução da França, que vai ser uma revolução de caráter liberal, que vai depor o rei Carlos X, que foi, na verdade, o último rei da dinastia dos Orléans, certo? Estão vendo o slide, pessoal? Revolução de 1830? Isso. Então, sim. Esse rei Carlos X, que era o rei, o último rei da dinastia dos Orléans, ele assume dentro do contexto do Congresso de Viena, como eu falei para vocês, a ideia da restauração. Só que os próprios populares franceses, a burguesia e tudo mais, não aceita e não vai permitir. Então, à medida em que ele tenta reestabelecer um absolutismo monárquico, a própria população vai começar a combater ele. E isso tem uma diferença muito grande do que a gente vai chamar de Era das Revoluções. Porque, a partir de agora, a gente vai ter a participação de todos os extratos sociais, de toda a população nesses movimentos. Tanto é que o Karl Marx vai escrever um livro chamado... Ah, esqueci o livro, pessoal. Que vai falar justamente sobre esse período de Revolução também. Depois eu mando para vocês no ato, certo? o que acontece na França, esse caráter revolucionário de participação popular, vai ocorrer também em todo em toda a Europa. Vai ocorrer na Polônia, vai ocorrer na Grécia, vai ocorrer na Espanha. Então, a tentativa do Carlos X nas ordenações de julho de tentar um retorno absolutíssimo, é só vocês veem o que ele vai fazer, governar para o decreto, reduzir a participação dos eleitores, se essa é a liberdade de imprensa, anular as eleições, tudo isso são características autoritárias e absolutas que vai ser combatido e vai ser vitorioso. Esse quadro do Delacrox, todo mundo já viu esse quadro em algum momento da vida, não já? Ou é a primeira vez que vocês veem esse quadro? Falando por mim, eu já vi no livro de história. Ai, meu Deus do céu, vocês só veem as coisas no livro de história. Vocês não gostam de arte, não, pessoas. Vocês têm que dar uma olhada nessas coisas, hein? Vocês depois... Se vocês pesquisarem e verem um quadro massa ou coisa que vocês gostem, metam no Google para dar uma olhada mais a fundo. Esse quadro, ele tem uma representação muito forte tem a mulher pegando a bandeira da França porque ela simboliza a liberdade, a ideia da participação dela segurando a bandeira da França no quadro. É justamente a liberdade guiando o povo e esse é o nome do quadro. Beleza? Mas se você dá uma olhada e dá uma analisada no quadro, você vai perceber que os grupos que participam, os grupos que estão presentes nesse quadro, eles são caracterizados por todos os estratos sociais. Há uma mudança muito forte nos quadros que a gente vai ter nesse período que vão estar retratando todos os segmentos sociais e que são segmentos sociais que vão fazer parte a partir de agora dos movimentos populares que vão fazer parte agora dos movimentos de revolução que vão ocorrer na Europa. Não sei se vocês já assistiram o filme Os Miseráveis, acho que até concorreu a vários Oscars por três anos. Ah, você já leu o livro? Ah, mesmo. Então, você foi perfeito. Nota 10 de 10. Do caramba esse livro. Livram. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O filme, para quem gosta de musical, vai amar o filme. Para quem não gosta muito de musical, não vai curtir tanto o filme, mas eu acho o filme excelente, certo? Eu acho o filme excelente. O livro nem se fala, o livro é uma obra da literatura mundial e o livro retrata justamente esse extrato populacional que vai estar no quadro do Delacrox. se vocês verem atrás do burguês que está de... Eu vou chamar de chapéu, mas isso não é chapéu, certo, pessoal? E está com a arma, você tem um agricultor pegando na espada atrás. Então, você vai ter todos os estratos populacionais e todos os grupos populacionais sendo representados a partir de agora dentro desses movimentos liberais, certo? Então, a burguesia ela vai liderar, certo? A maioria desses movimentos ele não vai liderar todos, certo? A revolução de 1848, por exemplo, não tem a liderança da burguesia, mas em 1830 quando o rei Carlos X é deposto, que são o que a gente vai chamar de três dias gloriosos, ela é sim liderada por essa burguesia. Tranquilo, pessoas? A gente vai ter uma restauração, né? Que vai ser o rei Luiz Felipe, que ele agora ele agora ele é de outra dinastia, que eu esqueci o nome. E aí, o que é que vai acontecer? Mesmo com a restauração de um governo monárquico, de cunho liberal, certo? Aí vocês lembram da Inglaterra, vocês conhecem como funciona a Inglaterra, então o que vai acontecer nesses 18 anos na França vai ser um governo parecido com as características que a gente tem da Inglaterra. No entanto, mesmo diante de um rei com características de cunho liberal, a pequena burguesia e parte da população continua descontente, certo? E a gente vai ter a Revolução de 1848 que vai depor o rei Luiz Felipe e ele vai ser definitivamente o último rei francês a existir. Depois de Luiz Felipe não houve mais nenhum rei na França, certo? A França definitivamente se transformou numa república após a Revolução de 1848, certo? E a França vai literalmente exportar esses modelos revolucionários, esses modelos de revolução para o mundo, né? Até o Alex de Tolqueville, que vai ser um dos maiores intelectuais que a gente vai ter no período, ele vai dizer que a Revolução, que as Revoluções francesas, que vão acontecer em 1930, em 1948, ela vai ser o exemplo para todas as outras revoluções que vão ter no mundo, inclusive aqui no Brasil. Beleza, pessoal?